Bom, nesse processo medonho, assustador de enclausuramento que tem sido a pandemia, a gente também entrou num processo de pré-produção do disco que a gente quer lançar ano que vem, com 13 faixas. E eu quero mostrar a música que leva o nome do disco ao Marroca, um presente do Lucas Escandua. E ela é assim. O meu tom é grave Minha alma rouca Independente desse colorido Dessa minha roupa O meu doce é charme Fecho com a marvor Tô aqui sorrindo Mas, cantando a dor É que eu me rasgo toda Mas, não por você E se tiro minha roupa Não foi pra dar prazer Posso ser mocinha Se você quiser Mas não pesa na minha Porque eu sou mulher Posso ser durona E se eu sou de fato Mas deixa correr Pra pensar em que é boato É que eu me rasgo toda Mas, não por você E se tiro minha roupa Não foi pra dar prazer Você vai pagar pra ver O ingresso do meu show Que eu não fiz pra vender Eu fiz pra me entreter Você vai pagar pra vender Você vai pagar pra vender Você vai pagar pra vender Vem dar a querer mais Vai ficar com um tris Vai pedir bis Só que não vai ter É que eu me rasgo toda Mais Música 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 Tchau, tchau.